Você crê que Deus é poderoso? Precisamos primeiro ir nesse conceito. A questão não se trata de você, não se trata de mim, não é sobre mim ou sobre você, é sobre Deus ser poderoso ou não. O ser humano é levado a um egocentrismo, a uma coisa que tudo ele acha que é ele, e não é, é Deus. Deus, nesse contexto, é saber, é aproximar-se de Deus com a atitude mental correta, é saber se Deus é poderoso o suficiente ou não. Porque se ele é poderoso, como cremos que ele é, então não tem por que você duvidar. Lembrei agora da história daquele menininho no navio, enquanto o navio estava durante aquela grande tempestade. Parecia que ia afundar. Todos desesperados e o menininho brincando tranquilamente no converso. Perguntaram, escuta, você não está vendo que o navio está quase afundando? Você não está preocupado? Ele diz, não. Meu papai é o capitão. Em outras palavras, se eu dependesse de mim, eu estava enrolado. Eu estaria preocupado, porque eu não sei nadar, eu sou uma criança. Mas só que tem uma coisa, o meu pai é o capitão e ele sabe que eu estou aqui. Ele vai fazer tudo o que estiver ao alcance dele para que o navio não afunde. Porque ele não quer que eu morra. O nosso capitão é Cristo. Ele é poderoso, ele já concluiu a obra mediadora. Não é que ele está para concluir, ele já concluiu lá no Calvário. Tudo o que os profetas falavam, como Hebreus capítulo 1, havendo Deus antigamente, de muitas maneiras falado aos pais pelos profetas. A nós, nesses últimos dias, nos falou pelo filho, pelo seu filho. A quem constituiu herdeiro de tudo. Tudo aquilo que os profetas, na antiga aliança, falaram, profetizaram a respeito de Cristo. Ele vem em seu ministério terreno, ele conclui, ele cumpre, ele executa, ele consuma. E quando ele expira no Calvário, aquilo está concluído. Seria uma religião fracassada se a coisa terminasse ali. Porém, ele desce ao inferno. Ele toma as chaves da morte, do inferno, das mãos de Satanás. Ele leva, cativa o cativeiro. Ele ressuscita ao terceiro dia. Oh, que coisa gloriosa. Qualquer homem morre, todo homem morre. Mas ressuscitar, apenas Cristo ressuscitou. Por isso essas coisas, doutrinas aí, dizendo que, esperando homens que têm que ressuscitar antes de Cristo. Isso é mentira do diabo. Não tenho medo de dizer isso. Porque a Bíblia é clara em falar a respeito da ressurreição. Então, os mortos em Cristo, todos eles ressuscitarão primeiro. Qualquer coisa fora disso, é anticristo. É doutrina contrária a Cristo. Então, tome cuidado. Lá está a tumba de Mohamed, Maomé. Maomé, o profeta dos muçulmanos. E eles estão até hoje esperando Maomé ressuscitar. Mas sua sepultura está lá. Seus ossos estão lá. Talvez já nem osso não tenha mais. Eu acho que o osso dura bastante. Tantos outros homens, tidos como líderes poderosíssimos nos seus dias, estão na sepultura. Seus corpos apodrecidos, corrompidos pelos vermes desta carne. Jó diz, ainda que os vermes da minha carne destruam esse corpo, ainda em minha carne verei a Deus. que esperança de ressurreição. Aleluia! Porque ele vive, eu também viverei. Então, a nossa fé não é sobre nós, é sobre Cristo. Ele é suficiente para você? É mesmo? Diz amém, levanta a mão. Glória a Deus. Para mim é. Eu creio que ele é. Suficientemente poderoso. A obra está concluída. Então, é aí que você não hesita. Se ele é poderoso, não é mais sobre mim, é sobre ele. Ele é poderoso, ele é capaz. Ele tomou as chaves da morte, do inferno, das mãos de Satanás. Satanás não tem nem a chave da sua casa mais. Ele levou o cativo, o cativeiro. Ele subiu ao alto. Ele deu dons aos homens. Ele opera esses dons na igreja, para aperfeiçoamento da igreja. Por isso, não existe ministério de um homem só, não. Isso é outra heresia. Para ser bem suave, para ser respeitoso, é uma heresia. heresia é aquilo que vai contra a palavra. Não existe isso na Bíblia. O ministério na nova aliança, Cristo repartiu-se. Quando o Espírito Santo veio, no dia de Pentecostes, foram vistas, repartidas entre eles. O Espírito Santo se repartiu na igreja. Toda a igreja faz parte da adoração. Você é responsável pela adoração. O Espírito Santo, ele se divide para toda a igreja. Não é sobre um homem aqui, que traz uma grande, mega unção. O super-homem. Não, não é isso. É Cristo em vós. Paulo escrevendo aos Colossenses, ele fala, tinha um mistério. Havia, sim. Mas esse mistério já foi revelado. Ele diz aos Colossenses, não é mais mistério. Lá no Antigo Testamento era mistério. Quando Cristo veio, deixou de ser mistério. Esse mistério que esteve oculto desde os tempos passados. Mas a nós foi revelado. Que mistério é esse, Paulo? É Cristo em vocês. Cristo em vós. Esperança da glória. Oh, glória a Deus! Aleluia! O Espírito Santo se agrada com isso. O Espírito Santo se agrada quando a igreja está recebendo sua palavra. Glória a Deus! Ele se divide no dia de Pentecostes sobre toda a igreja. Aquele 120 que estava no cenáculo não era só apóstolos, não. Você vai ver, lemos hoje de manhã no capítulo 1º, Maria estava lá, os irmãos de Jesus na carne estavam lá também. A igreja estava reunida. Toda a igreja reunida. E eles estando unanimemente em oração. O segredo para a busca de Deus é a oração. Eles estavam concordemente no mesmo lugar. De repente veio do céu um vento veemente impetuoso encheu toda a casa. Foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo. Assentaram sobre eles. Esses homens não aguentaram ficar calados. Esses homens não aguentaram ficar parados. Eles saíram para fora. Não são mais um grupo de covardes. Agora eles estão sob a unção do Espírito. E sob a unção do Espírito Santo. Eles saem pelas ruas pregando o Evangelho, falando de Jesus Cristo e a coisa tremenda acontece. Que enquanto aquele analfabeto começa a falar a testificar das maravilhas de Jesus Cristo eles não estavam exaltando Paulo e Pedro eles não estavam exaltando Mateus não. Eles estavam testificando a respeito de Cristo. O Espírito Santo tomava isso. Uma tradução simultânea perfeita. Ah que coisa! Levava os ouvidos dos ouvintes. Aqueles homens de outras nações ouviam o sermão na sua própria língua. Eles falaram peraí tem coisa estranha aí. Esse homem é analfabeto. Esse homem não sabe nem assinar o nome. Como é que ele está falando no meu idioma? O que é isso? Aí sempre vai ter os críticos. Às vezes vão dizer não, estão bêbados. Oh se ficar bêbado me ensinasse a falar outro idioma. Eles estão bêbados nisso levanta Pedro dizendo ah meus irmãos não é isso que vocês estão pensando não. isso é a cumprimento da palavra. Ah uma igreja que está submissa a palavra vai ver o cumprimento da palavra. Entenda isso. Uma igreja que se submete a palavra verá o cumprimento da palavra. Não tenha medo da palavra. Não tenha medo do Espírito Santo. que se interessam do Espírito Santo. Temos unha que se interessam o cumprimento que se interessam no cumprimento